Diziam que a pavimentação que liga o portal até a cabeceira do Sana não passava de mais uma história pra boi dormir. Mas eu vim aqui dizer que as obras que começaram no final do ano passado já avançaram bastante e seguem em ritmo acelerado. Nesse primeiro momento está sendo executado o trecho que liga o portal até o arraial do Sana, com cerca de 7 quilômetros de extensão. Hoje, ver esse asfalto, eu achava que eu ia morrer e não ia ver. Porque muitas vezes teve essa promessa de ter o asfalto no Sana e eu pensava assim, ah, não vou mais acreditar não. E agora está saindo e realmente é verdade. Hoje a gente pode constatar que nós estamos lembrados aqui no Sana. Quem tem filhos, quem tem neto pra estudar, a gente fica muito isolado aqui. Quando chove, várias vezes a gente já ficou na estrada sem poder passar. Então hoje eu acho que é um sonho realizado ter o asfalto aqui no Sana. E toda essa área aqui do arraial também será recuperada. Após essa etapa, que tem previsão para ser concluída no segundo semestre deste ano, a Prefeitura de Macaé segue com os trabalhos no trecho entre o arraial e a cabeceira do Sana, com mais cerca de 7 quilômetros, totalizando 14.340 metros de drenagem e pavimentação. Mas o meio ambiente não pode pagar pelo desenvolvimento desse paraíso. É aí que entra a contrapartida. De acordo com o licenciamento ambiental, a medida compensatória será o plantio de mais de 500 mudas de espécies nativas na APA do Sana. Isso representa cinco vezes mais do que foi suprimido. A iniciativa vai possibilitar aos profissionais que trabalham aqui no distrito mais facilidade para ir e vir. Vai contribuir também com o desenvolvimento econômico e a promoção do turismo. Além de proporcionar qualidade de vida para quem vive nesse lugar tão rico em belezas naturais.